Notícia urgente! Saiu o primeiro vídeo dublado da nova série do rebote de 2018 da PoliPodcat no canal oficial no Brasil e uma surpresa no vídeo, a PoliPodcat não foi dublada pela dubladora oficial. Tati Kupmair, a Poli nesse vídeo, foi dublada por outra, lamentavelmente não reconhecia voz, vejam-se mesmos. Diário pessoal da PoliPodcat, a portadora do medalhão, registro número 001. Ah, eu gostaria muito de contar a todos sobre o medalhão, mas a vovó me fez jurar segredo. Pelo amor de Deus! Por que a Mattel fez isso? A nova série do rebote de 2018 da PoliPodcat vai ser dublada em Campinas, mas ultimamente, as dublagens de Campinas foram bastante polêmicas e geraram discussão total, como no caso de vários animes da Netflix. Nós lembraremos a Poli que era dublada pela Tati Kupmair, desde diversão no hotel Podcat Plaza até a temporada Poli Vila e da série de 2010 da Poli. Se sair vídeos mostrando as novas dubladoras da Lila e Xana em breve, irei fazer atualização. Dê like no vídeo e se inscrevam no meu canal e até mais! Dê like no vídeo e se inscreva no canal 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 e se inscreva no canal.